O que é a resposta do Rebbe? Mas se converteu de acordo com a Alahá, ou seja, a conversão foi feita seguindo os padrões alágricos do Shuchan Arur, como deve ser feito. E o Rebbe fez um sinal em torno dessas palavras que ela escreveu, que a conversão foi feita de acordo com a Alahá. Então o Rebbe diz, assim o Rebbe responde a ela, que com essa condição, número um, que conforme você diz, de fato seja assim, que a conversão é aláricamente correta e aceita. E número dois, nivgexayotermbeitpamim vedatakanale, que você já teve mais do que dois encontros sérios, depois de um conhecimento superficial, você já teve dois, pelo menos dois encontros profundos, etc., que puderam, ou mais, que pudessem dar a ela a certeza da compatibilidade, enfim, dos valores, etc., comuns, etc., ou seja, de fazerem ela desejar esse Shidur, o Rebbe diz, se estão presentes essas duas condições, ou seja, que a conversão foi feita de acordo com a Alahá, e dois, que ela já conheceu suficientemente bem o rapaz para saber que ela, de fato, quer se casar com ele, Então o Rebbe diz, nesse caso, um Shidur apropriado, e que seja em boa e bem-sucedida a hora.